Fala galerinha aqui quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romaro sempre falando da nossa querida Shiba Inu com a explosão de notícias é tanta notícia que eu não sei nem por onde começar e se você já chegou até aqui aproveita se inscreve no canal compartilha esse vídeo deixa seu like e vamos que vamos galera teve algumas fake news relacionadas a Shiba Inu tá vou falar com vocês a capitalização de mercado de ontem pra hoje já caiu tava em 12 e hoje tá em 11 bi de dólares e o volume nas 24 horas 644 milhões de dólares teve aumento no volume porém na capitalização de mercado vem perdendo o supply continua o mesmo imortal rígido como uma pedra de gelo pessoal a Shiba Inu é um dos maiores ativos que eu acho um dos que faz mais parcerias e um dos que vem pra ganhar o mercado pessoal e aqui a gente tá chegando no 1 milhão e 200 mil rodas não mudou nada de ontem pra hoje não teve mais rodas entrando no mercado aí teve a notícia que Elon Musk tava envolvido em um evento ao vivo de Shiba Inu isso não é verdade tá pessoal não é verdade é o Elon Musk não foi isso é um vídeo fraudulento tá sem seu conhecimento é alguém deve ter feito tá junto com o Musk o defensor do Bitcoin esse do Twitter Jack Dorsey também foi visto em um vídeo de golpe da Shiba tá pessoal tá rolando muitos vídeos de golpe da Shiba muito cuidado com esses vídeos não é verdadeiro tá quando você vê o Elon Musk ou algum CEO não é verdadeiro a não ser que esteja na página oficial da Shiba Inu aqui pessoal a gente tem uma enxurrada de notícias a adoção da Shiba Inu continua a aumentar à medida que as concessionárias em 10 se juntam à lista a Turquia realmente está planejando adotar a Shiba Inu isso aqui também não é verdade tá pessoal a equipe da Shiba Inu foi lá apresentar o projeto ao primeiro ministro da Turquia tá isso aqui é uma fake news se você ver não é verdade tá só foi apresentar pra ter uma maior adoção da criptomoeda na Turquia tá pessoal que a Shiba Inu tá chegando com força na Turquia e entrando no mercado lá das criptos com uma maior aderência à comunidade voltando aqui pessoal é teve um uma Aetoro junto com o Twitter ficaram tweetando Aetoro tweetando do lado e o Shiba Inu tweetando do outro gerou um monte de meme é e aí só que Aetoro não vai adicionar a Lich nem o Boni e ficou aquela uma batalha de meme a Twitter comunidade Shiba Inu e a Toro uma popular exchange de criptomoeda resultou numa batalha de GIF absolutamente em nada Shiba Inu, Lich e Boni são os três principais tokens do sistema Shiba Inu, enquanto muitas plataformas já adotaram a Shiba Inu, outras frequentemente a negligenciam como a Robin Hood e a Etoro entre outras, isso aqui também não entrou no na Etoro tá pessoal não entra nessa porque também é fake news foi alguns e aqui tem também pessoal a Shiba Inu popularidade em três países tá e ainda tem exclusivo a Shiba Inu vai estar na ambulância e receber pagamentos na ambulância lá na Turquia, olha isso pessoal, você pode pagar a sua ambulância com Shiba Inu e veja como Shiba Inu se beneficia de sua colaboração com John Richan que é o cara lá dos desenhos, o cara lá que faz os é o estilista lá malucão que faz toda a parte do dos desfiles lá pessoal, a Shiba Inu tá crescendo, é tanta notícia que se eu parar pra ler todas as notícias relacionadas a Shiba Inu a gente vai ficar aqui um dia, eu acho que o token é fantástico quando é relacionado a notícias agora eu vou dar uma olhada no gráfico pra vocês, ontem eu já falei do gráfico ele continua numa zona de compra, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda mas ele continua numa congestão pessoal, o que é que acontece? ele veio desse canal, tá voltando pra testar esse canal aqui, ele veio desse canal aqui vejam bem e aí ele foi lá embaixo e não chegou a testar o canal só que aqui tem uma região de suporte que não pode ser perdida em potes alguma, tá, essa região de suporte não pode ser perdida dos 19 caso ele continue aqui e ele consiga sair desse canal nós podemos ver a Shiba Inu bater aqui pau e depois bater aqui fazer um pullback pra depois tentar um rompimento dessa região aqui é o que eu espero, tá pessoal a crescida do Bitcoin, o Bitcoin tá num momento de indecisão o que acaba arrastando todas as criptomoedas junto com ele e a Shiba Inu também vem sofrendo com a queda do Bitcoin assim como Cardano, Ethereum e outros só quem não tá sofrendo com a queda do Bitcoin é a Luna que vem subindo de forma desenfreada num grande pivô de alta fora isso pessoal, a Shiba Inu tá numa região de briga muito forte espero que ela consiga sair ah, e quando a gente vai ver a alta da Shiba Inu? quando ela passar acima dos 40 a gente vai ver uma alta dela fora isso, não tem alta pra Shiba Inu no momento, não tem candles de reversão tá, tem que começar a trabalhar acima das médias entrar um candle de volume igual a esse aqui entrando esse candle de volume a gente pode ver a Shiba Inu explodindo e indo ao infinito e além se ela corta um zero? não sei ainda vai depender das queimas tá queimando aí entre 105 milhões de tokens por mês eu acho muito pouco mas, às vezes, tem um impacto no futuro tá pessoal? eu vamos aguardar e se você ficou até aqui aproveita e se inscreve no canal deixa seu like compartilha esse vídeo e fui galerinha aquele abraço e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda e lembre-se